Olá pessoal, olha eu vou mostrar aqui pra vocês uma cachorrinha que a Dani já divulgou aí é uma cachorrinha bacê e essa cachorrinha eu acho que ela é albina, olha que cachorrinha bonita gente, essa é uma bacêzinha, é uma bacêzinha branca, ela chama Mel, a cachorrinha Mel, bacê, aí também aqui vou mostrar pra vocês uma lindinha que está deitada aqui essa é a Bela, essa é a Bela, essa é a Bela né Bela, é a Bela, essa daqui é a Bela gente, aí também tem umas forgadinhas que eu vou mostrar pra vocês aqui essa forgada aqui ó, é a Nina, tá vendo, a Nina é um apudo, é um apudo, ela é forgada né Nina, também gente, tem mais uma forgadinha aqui que se chama a Lolita, a Lolitinha aqui ó, a Lolitinha, essa daqui é pequenininha tadinha, essa daqui é uma mistura de okxaire, meio com a lata e pudo, uma forgadinha Nina, a Lolita, a Lolita, pessoal, essa daqui é as cachorrinhas da Dani Eloise, mas o que eu queria mostrar pra vocês mesmo era essa daqui, essa albininha aqui ó, essa bacêzinha, acho que ela vai ser muito bonitinha viu, a barriguinha, valeu, é isso aí, se vocês gostarem das cachorrinhas da Dani, se inscreva aí no canal gente, deixa aí o like e até o próximo vídeo, valeu!